É uma alegria abençoada, então estamos aqui para agradecer a Deus. Beijo, amém. Glória a Deus, agradecer ao Senhor e aos seus céus. Adorável ao Senhor e aos seus céus. Digno de honra, do amor e do orgulho, do Senhor. Jesus, em verdade, te adoramos, te adoramos, Deus, em verdade, te adoramos. Te adoramos, rei dos reis e Senhor. Te entregamos o nosso viver, rei dos reis e Senhor. Te entregamos o nosso viver Pra te adorar, ó Deus, o rei Foi que eu nasci, ó Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar nos atos do Senhor Meu prazer é viver na casa de Deus Onde fui ou adorou Te adorar, ó Deus, o rei Foi que eu nasci, ó Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar nos atos do Senhor Meu prazer é viver na casa de Deus Onde fui ou adorou Te adorar, ó Deus, o rei É verdade Te adorar, ó Deus, o rei Que nos rei Senhor Te entregamos o nosso viver Que nos rei Senhor Te adorar, ó Deus, o rei Senhor Te adorar, ó Deus, o rei Que nos atos do Senhor Meu prazer é viver na casa de Deus Onde fui ou adorar, ó Deus Onde fui ou adorar, ó Deus, o rei Que nos atos do Senhor Meu prazer é viver na casa de Deus Onde fui ou adorar, ó Deus E as palavras de Jesus Maravilha, Jesus Maravilha, Jesus Maravilha, Jesus Maravilha, Jesus Continuem essa noite, meu querido Espírito de nação Vem, nos descintos Juntos, uma única só voz Vamos, um candidato a Deus Onde o Senhor 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 Vem por Ele, para Ele, são todas as forças Vem por Ele, para Ele, são todas as forças Maria, glória, 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 glória Vem por Ele, para Ele, para Ele, para Ele, para Ele, para Ele Vem por Ele, para Ele, para Ele, para Ele, para Ele Vem por Ele, para Ele, para Ele, para Ele, para Ele Vem por Ele, para Ele, para Ele, para Ele Vem por Ele, para Ele, para Ele, para Ele, para Ele A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL